O passado se mistura com o presente. Calma aí que eu vou explicar. Uma obra de Shakespeare. O filme As 10 Coisas que eu odeio em você. Toda essa adaptação você vai ver a partir de agora. Quem nos explica é a professora Esther, idealizadora de todo esse projeto realizado pelos alunos do segundo ano da escola José Inocencio da Costa. Na verdade, o Currículo do Estado de São Paulo propõe no primeiro bimestre textos com cinema. Então, desde a produção até a finalização de filmes. E aí, assim que terminamos o estudo desses textos, eu falei para os alunos se eles topariam fazer um filme. E eles aceitaram, porque é uma sala de artistas. E aí, então, eu disse que eu queria que eles fizessem um texto baseado na obra de Shakespeare. Qualquer texto de Shakespeare. E eles escolheram a megera domada. Mas o texto original, ele é um pouco complexo. Então, eles fizeram uma releitura de uma releitura, que é As 10 Coisas que eu odeio em você, de megera domada. Na verdade, trata de uma mulher que não aceita as imposições que a sociedade lhe coloca. Então, ela luta contra essas imposições. Luana Barretos foi a responsável pela direção do filme. Ah, foi um pouco trabalhoso, porque o pessoal não colaborava, então eu tive que gritar, ficar... Pessoal, vamos fazer isso. Hoje a gente grava. Pessoal, vamos gravar essa cena hoje, hoje. Aí não dava certo. Mas foi muito gostoso. Eu gostei, assim, particularmente gostei bastante dessa parte. Pelo jeito, você teve que usar a perseverança e... Vamos lá, vamos lá, que vai dar certo. Vamos lá fazer. Ah, tive que gritar muito. Teve uma vez que a gente foi gravar que eu saí sem voz. Assim, não tinha mais condições. Mas no final? Tudo deu certo. Com as gravações realizadas, começa a parte da produção e edição, que ficou a cargo de Vinícius Rodrigo. Foi muito trabalhoso, assim, não pelo fato de ser difícil a edição, mas sim por ter uma... Exigiu uma grande carga horária, né? E assim, eu usei o Sony Vegas 11 e... E assim, foi uma experiência em tanto pra mim, né? Porque eu nunca fiz uma produção de filme como essa, apesar de ser amadora, mas sim, que envolve uma grande história como essa. Um dos atores principais do filme, Leonardo, fala das dificuldades durante a gravação e a conciliação entre filmagens e estudo. É, complicado mesmo. O Luano já falou que a gente tinha que arrumar horário, não dava pra gravar, porque a gente ia conciliar isso com o estudo. Então, era complicado. A gente tinha que estudar e, ao mesmo tempo, gravar. E foi difícil, a gente demorou meses e acabou conseguindo gravar isso. E depois, no final, quando você viu o filme, qual foi o sentimento vendo esse filme? Ah, eu me senti orgulhoso, né? Mas, embora eu estivesse bem diferente, eu fiquei meio com vergonha. Mas eu gostei, porque a gente viu que deu trabalho, mas no final foi bom, o pessoal gostou. Ficou uma coisa bacana, mesmo ser amadora. Dentro do currículo escolar, né? Que a professora já explicou pra vocês, o filme trouxe o quê de novo? Ah, o jeito mais fácil é a gente conhecer as obras de Shakespeare, que é uma literatura famosa, né? Ao invés de ter que ler o livro, um negócio meio cansativo, por ser uma literatura difícil. A gente fez o filme, compreendeu a história. Um negócio diferente também de aprender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.